Pro negócio amanhã, manda pra ré, revolucionando a cena, flequinho tá ligado É a Luizinho na voz de noite, só papo de estouro, segura o retorno Minha vista cheia de big dentro da favelinha, ela quer correr perigo com os meninos da lojinha Subi o morro pra tirar só pra lá festa, sabe que os pirra é louco e dá tapar na cara dela Cancela teu CPF na matina dá perdido, pra sentar no chefe, pra assarrar no pico Eu gosto mesmo do WS, que é envolvido, eu gosto mesmo com o raiz e correr perigo Vou sarrar na peça, vou quicar no bico, vou quicar no bico, vou sarrar na peça Vou quicar no bico, vou sarrar na peça, vou quicar no bico, eu gosto mesmo do WS, que é envolvido Eu gosto mesmo com o raiz e correr perigo, vou sarrar na peça, vou quicar no bico Eu gosto mesmo com o raiz e correr perigo, vou quicar no bico Ele só partiu com o direita e tem quem no bico, pega vai Minha vista cheia de big dentro da favelinha Ela quer correr perigo com os meninos da lojinha Subi o morro pra tirar foto da festa Sabe que os pirra é louco e dá tapar na cara dela Cancelar teu CPF na matina dá perdido Pra sentar no chefe, pra assarrar no vivo Eu gosto mesmo do WS Que é envolvido, eu gosto mesmo Que é envolvido, que é envolvido Eu gosto mesmo do WS Que é envolvido, que é envolvido Eu gosto mesmo, porra e se correr perigo Vou sarrar na peça, vou quicar no bico Ela já deixou bem claro, gosta de tapar na cara Eu gosto mesmo, vou quicar no bico Eu gosto mesmo, porra e se correr perigo Vou quicar no bico Solta, fica o direito e entra no bico Pega, vai Vou quicar no bico Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe